No top 3 notícias turcas de hoje, separamos algumas novidades. A atriz Özgen Torar admitiu estar muito satisfeita por trabalhar com Burak Öztürk. Ela disse que o ator é um parceiro profissional ótimo, mas o mais importante, ele é uma boa pessoa. Segundo ela, Burak nunca a tratou como iniciante, sempre dá conselhos e a apoia, além de compartilhar sua experiência profissional. Isso a ajuda muito em seu trabalho. Mudando de assunto, Hazal Kayah pediu em sua rede social para a Netflix Turquia lançar as clássicas novelas mexicanas. A Netflix respondeu e prometeu transferir os pedidos da atriz para a equipe de conteúdo da plataforma. Será que as novelas mexicanas vão entrar no catálogo da Netflix Turquia? A atriz Marian Uzayli, que há 7 anos deixou o set da série Mutexan Yuzil, finalmente explicou o que aconteceu na época. Segundo a atriz, ela não sabia dizer não para não ofender ninguém, obrigava-se a trabalhar até seu limite, considerava-se uma máquina que deveria ter disciplina, que deveria ser perfeita, era como um robô. Num certo momento, ela ficou esgotada e descobriu que estava com a síndrome de Bornau. Lembrando que a síndrome é um distúrbio psíquico de caráter depressivo, precedido de esgotamento físico e mental intenso. Na época, a atriz simplesmente saiu do projeto e não conseguiu manter o ritmo. O top 3 de hoje terá um extra. Já que falamos de Hazal e Marian, não podemos deixar de comentar a declaração do ator Tomer Karadhali, que disse que as declarações das atrizes sobre a discriminação de gênero no meio artístico turco e a diferença salarial entre homens e mulheres não existe. Segundo o ator, nessa profissão não há salário fixo e o ator pode pedir o quanto quiser. Pois bem, vamos recordar ao Sr. Tomer alguns números. Foi divulgado há algumas semanas uma lista da diferença salarial entre os atores e atrizes turcos. E a imagem fala por si. Nessa tabela fica clara a diferença salarial. Hazal e Marian estão certíssimas em falar sobre o assunto. Lembrando que esse dilema não é exclusivo na área artística turca. Isso ocorre em outros países, inclusive aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Se você quer saber mais sobre séries e notícias turcas, se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho